Estamos com uma caminhada de 25 km. Será que ele vai aguentar? Vamos ver no final dessa gravação. Está filmando aqui. Se o leão aparecer por aqui, ele vai aparecer na filmagem. É muito sinistro. O ex-namorado da Laura falou que estava... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.